Quais os principais meios de transporte para chegar aqui no Campuri? Ônibus? Carro? Avião? Tem mais algum? Acredite, tem sim! Campuri 2014 chegando! E depois de uma longa viagem, os irmãos Pinheiro chegaram ao Campuri da Divisão Sul-Americana. Foram 2.100 km de Porto Velho e Rondônia até aqui, Barretos. Que viagem longa, como é que foi esse processo? Realmente, não saiu como eu imaginava. Porque eu não tinha treinado, eu estou mais de 3 anos sem treinar. E sem dizer que essas BRs são muito altas e baixas, eu sofri muito. Mas graças a Deus eu pude cumprir. Tive meu apoio aí, que é meu irmão que é profissional no ciclismo. E eu agradeço a Deus por ele estar comigo também e estar aqui com vocês novamente. E ele, gente, passaram 10 dias viajando nada fácil. De onde veio essa ideia de vir para o Campuri de bicicleta? Bem, exatamente a ideia veio exatamente do meu irmão, né? O Júnior, ele que me desafiou. Já disse, tu tem coragem de ir para o Campuri de bicicleta? Eu falei, é. Como eu te convidei para ir para o Estadil, você aceitou? Então eu vou aceitar esse seu convite para vir para o Campuri. E aí eu vim, né? Estamos aqui. E aí vale a pena a expectativa. É grande? Olha, eu imaginava que tivesse 30 mil, mas agora soube que você disse que tem 35 mil. Uau, realmente. Aqui nós vamos poder cumprir a nossa meta, que a nossa meta é realmente projetar para essa juventude que viver sem drogas, viver sem o álcool, viver sem o cigarro, praticar esporte vale a pena. Porque eu dou graças a Deus, eu tenho 46 anos. E olha, pude percorrer tudo isso somente com a graça de Deus. Agora para o pessoal lá de Rondônia que está vendo vocês, deixe um abraço para eles, né? É, queremos dar um abraço para aquelas pessoas que nos ajudaram também no caminho, né? Quando nós viemos teve famílias que teve o coração muito bom, nos deram comida, nos deram até hospedagem. Então nós queremos dizer que o mundo ainda está muito bondoso, as pessoas ajudam os outros. Pero esta não é uma especialidade apenas de los brasileños. Yo estoy acá con un club de Argentina, del norte de Argentina, que vino en bici hasta el Campuri. Como foi esta experiência para vocês? Quão longe vêm vocês? Bom, a experiência é muito boa, apesar de que já havíamos feito anteriormente uma experiência, estivemos no Campuri anterior, em Santa Helena, e soñamos com voltar a um Campuri próximo, e aqui estamos, graças a Deus, a experiência foi boníssima, porque doblamos o quilometraje. E foi duro, mas aqui estamos. E quantos quilometros são? 1.800 quilometros. E quantos dias de viaje foram? Bom, na realidade, são 16 dias na rua que estivemos. E foi assim que este grupo de conquistadores de Argentina tornou o seu Campuri inolvidável. Mas quantos conquistadores tem? Tem?